Olá, boa noite. Veja os destaques do Redação TV desta sexta-feira, 6 de janeiro. Mudanças no IPTU levam contribuintes a fazer fila na Secretaria Municipal da Fazenda. Verão aumenta o risco de conjuntivite em crianças. A programação do Porto Verão Alegre, que começa na próxima semana. E os destaques da nossa agenda cultural para o final de semana. A programação de madrugamento é com o passeio da alegria. A guia para pagamento do IPTU de 2023 da capital gaúcha deixou de ser impressa e enviada pelos correios. Agora é tudo digital. Segundo a Prefeitura, a mudança deve gerar uma economia de 7 milhões de reais para os cofres públicos. Mas muita gente não está conseguindo acessar o documento na internet. Apesar de eu ter computador, não sou muito bom na internet. Então, para facilitar, eu vim aqui, porque para mim é meio dificuldade. Assim como Sérgio, muitos contribuintes não conseguiram emitir a guia pela internet. A maioria deles, idosos. O resultado são filas para receber a conta de IPTU impressa na sede da Secretaria da Fazenda de Porto Alegre. Esta semana, a média de atendimentos diários saltou de 350 para cerca de mil. Ficou difícil para quem não mexe bem com tecnologia? O moço, eu tenho 80 anos e já não sei mexer com essas coisas. Não conseguiu fazer online? Não, não. Hoje em dia, o analfabeto digital é muito... E eles não se preocupam com as pessoas de mais idade que têm dificuldade. A gente sempre alerta ao contribuinte que a guia está disponível na internet, no site da Prefeitura. Também é possível cadastrar o seu e-mail para receber a guia em casa, sem precisar vir até o centro. Mais da metade dos contribuintes já cadastraram os seus e-mails, um número bastante expressivo. Os boletos começaram a ser enviados no dia 2 de janeiro. Até a semana que vem, todos que cadastraram o e-mail no site devem receber a guia. Quem não cadastrou pode emitir o documento inserindo o CPF e dados do imóvel no site da Prefeitura. Já quem prefere receber o documento impresso, precisa se dirigir até a sede da fazenda, ao Tudo Fácil Zona Norte ou a uma das 17 subprefeituras espalhadas pela cidade. A consulta do endereço mais próximo pode ser feita pelo telefone 156 na opção 4. O primeiro ano de mudança sempre é o mais complexo, até as pessoas se acostumarem com o novo modelo. Nós tivemos uma semana em que segunda-feira realmente tivemos um número de fila bem expressivo. Ao longo da semana isso veio caindo. Hoje nós não chegamos a ter filas muito expressivas. O atendimento presencial já deu uma certa reduzida. Então a gente acredita que ao longo das próximas semanas a população já vai se acostumando com o novo formato. Os descontos para pagamento antecipado até o dia 8 de fevereiro podem chegar a 11% para pessoas físicas e 9% para pessoas jurídicas. Os descontos funcionam assim, é 5% fixo para todos os contribuintes, mais 3%, o primeiro desconto adicional, se não tiver dívida no imóvel de pessoa física e 4% de pessoa jurídica. E além disso, se for um contribuinte pessoa física que informar o seu CPF na nota, ele tem direito até de 1% a 3% a mais de desconto. O negócio é deixar tudo em dia, as contas em dia, tudo em dia, né? Porque senão gera juros e juros, né? De acordo com a Secretaria da Fazenda de Porto Alegre, dos 790 mil contribuintes com o IPTU a pagar, 50 mil já quitaram o tributo. Agora a gente fala de saúde. Nessa época de verão, muitas crianças aproveitam para brincar em praias, piscinas e parques. Mas esses espaços de aglomeração aumentam os riscos de contrair doenças, como a conjuntivite. Para saber como evitar, a gente fala agora com a médica oftalmologista pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio, da Santa Casa, a Rosana Ferreira. Doutora, então realmente é um período em que a gente deve aumentar a atenção, né? Para prevenir a conjuntivite entre as crianças. Bem-vinda aqui ao Redação TVE. Bom final de tarde para todos. Tudo bom? É o seguinte, apesar do verão ser um momento ótimo de descontração e todo mundo confraternizado à beira das águas, aumenta sim a incidência de conjuntivite, principalmente em crianças. E isso acontece por causa da exatividade aglomeração. A criança tende a trocar os brinquedos e a tocar muito e a se brincarem muito juntas, né? Então isso facilita a contaminação, especialmente da conjuntivite viral, que é mais frequente. A melhor maneira da gente tentar evitar que aconteça a contaminação é quando o pai ou a mãe notar que o seu filho está com probleminha, não levar ele para o contato com as outras crianças. Se a criança tiver secreção no olho, a linha vermelha, a linha inchadinha, não leva essa criança para o parquinho para brincar com as outras, né? Essa é a primeira razão da gente pegar e contaminar com outra criança contaminada. Pois é, isso é bem importante da gente destacar, né, doutora? Então a transmissão, ela se dá pelo toque, né? Às vezes a gente acha que pode ser pelo ar, né? Mas é realmente pelo toque, pelo contato. Isso, os vírus não voam de uma pessoa para outra, eles não têm asinha, não saem voando. Então é o contato direto, né? E a criança quando está com conjuntivite, como aquilo incomoda, ela acaba passando mais a mão no olhinho dela ainda e fica com a mão toda contaminadinha. Aí abraça o coleguinha, abraça o amiguinho, pega o brinquedinho da criança e acaba passando a conjuntivite adiante. Então a criança, o ideal é que cada uma tenha seus brinquedos, um brinquedo mais pessoal, não compartilhe tanto, né, para a gente tentar evitar essas conjuntivites do verão. E em diferentes idades é fácil identificar, doutora, quando a gente está vendo ali que a criança coça muito o olho? Porque às vezes pode confundir com uma alergia, talvez? Pode sim, alergia é um outro tipo de conjuntivite, né? A alergia também causa uma conjuntivite alérgica. E no início dos sintomas fica tudo muito parecido, mas a conjuntivite alérgica dificilmente tem secreção, né, tem pus esverdeado, né? Ela é mais incomoda, fica o olhinho inchadinho, vermelhinho, com coça, mas não tem secreção esverdeada. Então o sinal mais importante da conjuntivite que transmite é a infecção com secreção. Então é o pus no olhinho. Então a alergia acorda com o olhinho fechadinho, não consegue abrir quase. Aí é bom para abrir o olhinho de mer, com pressinha, antes da gente que a mobila morda para abrir aquilo ali. Então o sinal mais certo de que está uma infecção no olhinho é a presença do pus, da secreção. E notando o responsável, né, o pai, a mãe, deve encaminhar já para atendimento? Tem alguma orientação também para esse tratamento? Isso é bem importante, que ao notar o primeiro sintoma de olhinho vermelho, ou com secreção, com pus, se procure um plantão médico, se tiver um oftalmo de plantão, oftalmo pediatra é melhor ainda, mas o colega médico pode fazer esse diagnóstico. E é importante tentar diferenciar se a infecção foi por bactéria ou por vírus. Porque por bactéria a gente tem colírio com antibiótico, que vai deixar a evolução da conjuntivite bem mais breve. A conjuntivite viral, a gente não tem uma medicação específica, então ela tem que seguir o ciclo, então ela pode levar até 10, 14 dias até ir embora, que pode ser bem enjoada. Então é importante levar no médico a tentar fazer essa diferença, se é bacteriana, se é viral, se é só uma conjuntivite alérgica, e todas elas têm tratamento, e o tratamento é diferente uma da outra. E tentar realmente evitar, né, porque a gente sabe que nesse período de verão aí, tudo que as crianças querem é o contato, é poder brincar, poder aproveitar, né. Muito obrigada, viu, doutora Rosane Ferreira, médica oftalmologista pediátrica do Hospital Santo Antônio do Complexo Santa Casa. Obrigada pela entrevista e ótimo final de semana para a senhora. Obrigada pela oportunidade. Vamos brincar com cuidado, né. Bom verão, turma. Obrigada. E uma onda de calor começa a se intensificar no estado a partir de hoje e deve durar até a próxima sexta-feira. Conforme o aviso emitido pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o pico das temperaturas deve ser entre terça e quinta-feira, com termômetros perto dos 40 graus. E esse tempo seco não vai trazer mudança no cenário de estiagem no estado. Vamos conferir na previsão para o final de semana. Um sábado de sol e poucas nuvens. O domingo poderá ter mais nebulosidade, mas sem pancadas de chuva. Todas as regiões devem registrar temperaturas altas e o calor será maior na faixa oeste. Em Porto Alegre, variação entre 19 e 31 graus. Entre 11 e 30 em Bento Gonçalves. Em Santa Rosa, os termômetros vão dos 22 para os 36 graus. E com esse calorão, nada melhor do que tomar um bom banho de mar ou de água doce, pois a Fundação Estadual de Proteção Ambiental divulgou hoje o quarto relatório de balneabilidade, que analisa os pontos próprios ou impróprios para banho no estado. Dos 90 locais analisados em mais de 40 municípios gaúchos, apenas dois estão inadequados para banho. A Praia do Encontro, em São Jerônimo, na região Carbonífera, e o Balneário Rebelo, em Tapes, na região sul. Já no litoral norte, todos os pontos estão em condições adequadas para os banhistas. O projeto Balneabilidade divulga as análises das águas coletadas nas sextas-feiras, durante a temporada de verão, até o dia 24 de fevereiro. A gente volta a falar de saúde agora para atualizar os dados da pandemia com informações da Secretaria Estadual da Saúde. São mais de 2.917.000 casos confirmados de covid no estado. 41.597 pessoas já morreram por causa da doença. Nas últimas 24 horas, foram notificados 16 óbitos e aproximadamente 3.800 novos casos. Passa de 35.600 o total de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2.839.000 o número de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 83,5%. Mudando de assunto, a Secretaria de Educação de Porto Alegre divulgou o cronograma do início do ano letivo para as escolas públicas. A volta às aulas vai ocorrer em datas diferentes para a educação infantil e para o ensino fundamental. As aulas da Rede Municipal de Ensino recomeçam a partir de 8 de fevereiro na capital. Nesse dia, iniciam as aulas da educação infantil para ao menos 30 mil alunos matriculados com até 5 anos e 11 meses de idade. Já o ensino fundamental retorna às atividades em 22 de fevereiro para os cerca de 51 mil estudantes do primeiro ao nono ano. As férias de inverno estão previstas para os dias 24 a 28 de julho e o encerramento do ano letivo acontece no dia 22 de dezembro. Quem tiver dúvidas sobre vagas para alunos do ensino infantil pode consultar a Secretaria de Educação da capital. Já o atendimento sobre matrículas do ensino fundamental é feito pela Secretaria Estadual de Educação, no Centro Administrativo Fernando Ferrari. Acaba na segunda-feira o prazo para justificar o não comparecimento às urnas no segundo turno das eleições. No site que aparece no vídeo, o eleitor deve preencher o formulário com as informações solicitadas pelo TSE. Cada turno de votação é contado individualmente. Três ausências injustificadas consecutivas causam o cancelamento do título eleitoral. Sem ele, a pessoa não pode emitir passaporte ou assumir cargo público, entre outras restrições. Depois do intervalo, tem os destaques do Porto Verão Alegre e a agenda cultural para o final de semana. São 6 horas e 43 minutos. Aqui no Alto do Morro Santa Tereza, tempo firme e temperatura amena. Faz 24 graus. Agora a gente fala de cultura. O primeiro fim de semana de 2023 traz atrações musicais em diversas localidades. Confira nos destaques da nossa agenda. A banda Ultraman faz show ao ar livre daqui a pouco, às 7 da noite, no Bar do Alexandre, no Menino Deus. O grupo apresenta sucessos da carreira, que completou 30 anos de estrada em 2021. Entrada gratuita. Também às 7 da noite, na zona norte da capital, Silvio Oliveira comanda o projeto Reggae e Cultura 30 Anos, no Marley Quinzeburg Arte. O cantor e compositor é também o criador de bandas como a Produto Nacional. A casa fica na zona norte da capital. No Bárbaro, cervejas especiais, nesta sexta-feira, às 8 da noite, tem os Chase Brothers. Os artistas de passo fundo têm um repertório amplo do folk ao pop, além de composições próprias. A entrada é gratuita. Outras informações pelo telefone que aparece na tela. Amanhã, a partir das 4 e meia da tarde, os 125 anos do município de São Francisco de Paula vão ser comemorados com muita música nativista. A cidade terá atrações no CTG Rodeio Serrano. Entre elas, João Luiz Correia e Gilney Bertucci. Outras informações no site da Prefeitura de São Chico. A Imperatriz Dona Leopoldina celebra 42 anos na quadra da escola. A festa acontece no sábado, às 10 da noite. Outras agremiações que fizeram história no Carnaval Gaúcho também vão marcar presença. Há imperadores do samba e a restinga. A sede da Imperatriz fica na Zona Norte de Porto Alegre, no endereço que aparece na sua tela. Na próxima terça-feira, começa o Porto Verão Alegre. Ao longo de 34 dias, o Festival Multicultural vai apresentar 124 atrações em 15 espaços de Porto Alegre e canoas. São espetáculos teatrais, de dança, performance, além de musicais e cinema. A curadoria desse ano é do produtor Guilherme Chesem e celebra o reencontro depois do período mais duro de pandemia. E a gente vai saber mais detalhes dessa edição com um dos organizadores e idealizadores, o Zé Victor Castiel. Zé Victor, uma satisfação tê-lo aqui no Redação TVE, pois é esse ano aí, o mais tranquilo, né? Depois de um período tão difícil, né? Tão duro de pandemia. A gente sabe que a pandemia continua, mas numa situação bem melhor, possibilitando o reencontro, né? Como é que está a expectativa de vocês para celebrar aí esses 24 anos de festival nessa edição 2023? Bem-vindo. Obrigado. Tudo bom, Fernando? É sempre um prazer falar com vocês. Primeiro, só uma correçãozinha. O Guilherme Chesem, ele é o curador da parte musical, tá? O curador da parte teatral é o Rogério Beretta, que é o meu sócio e também criador e idealizador do Porto Verão Alegre. A expectativa, ela é enorme, porque já é um balão de ensaio para o 25º, que acontecerá no ano de 2024, e selando aí as bodas de prata do Porto Verão Alegre. Então, para este ano, já aumentou, não são mais 124, são 126 espetáculos com mais de 400 apresentações, com tudo isso que você falou, teatro, dança, literatura, música, artes plásticas, teatro infantil, enfim, ele realmente multicultural, com várias oficinas gratuitas, com ingressos, com convites, muitos, milhares para pessoas em situação de vulnerabilidade social, é um novo Porto Verão Alegre, um Porto Verão Alegre reinventado, e a gente se baseou, esse ano, no reencontro, reencontro de pessoas, de pessoas, de todas as pessoas, não interessa a cor, o credo, a opção sexual, o poder aquisitivo, não importa, tem atração para todas as pessoas, e será um grande Porto Verão Alegre. Que maravilha, né? Como todos, e um festival que cada vez fica maior, você falava das atrações, é um recorde, então, o número de atrações, agora a gente tem cinema também, ele sempre vai crescendo, e também atrações para o público infantil, muito diversificado, né, Zé Victor? É muito diversificado, tem atrações mais populares, atrações mais eruditas, na parte musical, traremos grandes artistas, cito aqui o Neymato Grosso, né, enfim, uma série, a Xênia, a França, uma série de artistas também, na parte teatral, teremos, além daqueles espetáculos, já consagrados pelo público, que exige que eles voltem, né, como, se meu ponto de falasse, Bailei na Curva, Coisa é Vizinha, Homens de Perto, Muri de Uruguaiana, Galdêncio do Cris Pereira, ainda teremos 27 estreias absolutas, que são grupos que se guardaram para estrear no Porto Verão Alegre. Isso é muito bacana, né? É muito legal. Fora os que esperaram, quer dizer, foram vistos durante o ano, mas ainda numa condição meio pandêmica, que fez com que não fossem tão prestigiados pelo público, que agora vão estar à disposição de todos os públicos, de 8 a 80 e até teatro para bebê. O espetáculo Cuco, que vai acontecer no Instituto Ling, ele é um espetáculo para bebê, bebê de colo. Então, realmente, é chegar no portoverãoalegre.com.br, ali nós fizemos um esquema de pesquisa, mais ou menos como os streamings que a gente está acostumado a ver, tipo Amazon ou Netflix, e ali a pessoa vai conseguir ver, criamos um sistema de cores que determina o gênero do espetáculo. Então, por exemplo, o vermelho é comédia, o laranja é outra coisa, o verde é outra coisa. Então, está muito organizado, que é para a pessoa poder se orientar e saber qual espetáculo vai querer ir. E o que acontece é que nós abrimos a venda, a questão de vir uma semana e já se foram lá sete mil ingressos. Quer dizer, é bom o pessoal correr, tem bastante ingresso, mas é bom o pessoal correr porque as atrações são muito, 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 muito boas. E tem muita coisa, né? Agora, a tarde, eu visitava mesmo o site, né, Zé Victor? Então, é muito interessante que dá para procurar pelo teatro, daqui a pouco aquele teatro que está mais próximo de você, pela data, a pessoa só pode no determinado dia ou quer aproveitar vários dias, vários espetáculos, por exemplo, na abertura, só destacando aí, a gente tem na abertura comédia, temos o espetáculo com a Angela Dippe, direção dela aos 60, uma aventura hormonal da puberdade, a menopausa, é uma das atrações, mas tem também dança, tem flamenco, tem comédia, isso só na abertura, só na terça-feira e aí ao longo dos dias são muitas outras atrações, né? Muitas outras. E um detalhe importante a dizer é que é o seguinte, tirando alguns espetáculos que são pagos diretamente por não usarem a lei de incentivo à cultura, que são poucos, os ingressos, nós conseguimos manter os mesmos de 2020, o preço. Então, eles custam apenas de 20 a 40 reais, né? Então, não tem como a pessoa, o entretenimento cultural, ele já é uma coisa muito valiosa, né? E o entretenimento cultural com preços muito promocionais, então, ele é quase irresistível, na verdade. E isso tudo tem feito a nossa alegria de saber que o Porto Verão Alegre é hoje um dos maiores, se não o maior festival multicultural da América Latina. Ele é totalmente privado, né? Embora, ao final do Porto Verão, a gente fique sabendo que houve inúmeros e-mails para a Prefeitura agradecendo, na verdade, ele é totalmente privado, a Prefeitura é nossa parceira, evidentemente, em alguns pontos, mas a gente está muito feliz de estar colocando novamente esse, digamos assim, transatlântico, esse Queen Mary a cingrar as águas do Guaíba para o deleite popular. O entretenimento cultural, ele é muito valioso para a economia, né? Ele faz girar a roda da economia, ele ativa as áreas de hotelaria, bares, restaurantes, transporte público, público, privado e uma série de outras coisas, turismo, muita gente vem do centro do país, muita gente vem da praia, muita gente vem do interior do estado, então, hoje o Porto Verão Alegre, pode-se dizer, é um nosso grande orgulho, meu e do Rogério Bereta. A gente já fica esperando, né? Chegar o festival para poder aproveitar e a gente, então, avisa, né? Que os ingressos, então, estão no site portoverãoalegre.com.br de 10 de janeiro a 12 de fevereiro e também dá para... Tem dois locais físicos, né? O Centro Histórico Cultural da Santa Casa tem ingressos físicos e na Loja Claro do Shopping Moinho. O da Santa Casa, ele vai funcionar das 14h até a hora do espetáculo, até as 19h. O da Claro, que é o principal ponto de venda, digamos, é o ponto de venda central de ingressos físicos, que é no Moinho Shopping, na Loja Claro do Moinho Shopping, ele vai funcionar no horário do shopping, das 10h às 22h. Mas, com detalhe, em todas as bilheterias dos 16 espaços que nós vamos utilizar, a pessoa pode comprar ingresso para qualquer espetáculo em qualquer dia. Então, maravilha. Naquele momento ali, o cara chega para comprar o ingresso para ver a Fernanda e olha ali no papel que vai ter ali com a programação, diz, ah, eu quero ver esse, 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 esse. Já se empolga e pega outras atrações. Que maravilha. Muito obrigada, Zé Victor Castiel, pela entrevista aqui ao Redação TVE. Sucesso em mais essa edição. O pessoal também vai conferir no Estação Cultura, aqui na TVE também, um pouquinho antes de nós, às 6h da tarde, no detalhe, todas as atrações. A gente agradece demais a sua entrevista. Ótimo final de semana e ótima estreia aí de Porto Verão Alegre. Obrigado, Fernanda. Obrigado a vocês da TVE, que sempre foram nossos parceiros. E, mais, digo mais uma vez, corra no site, escolha seu ingresso. É ali mesmo que se compra, porque a tendência é quando começar o festival, vai começar a, a esgotar ingressos para alguns dos espetáculos, tá bom? Imperdível. Obrigadão. Abraço. Muito obrigado. São Francisco de Paula, na região nordeste do Estado, completa neste sábado 120 anos de emancipação política. Para comemorar o aniversário, o município vai realizar um evento especial com uma série de atrações gratuitas. Além disso, também será dado início às comemorações do centenário de Oneide Bertucci, que, juntamente com o irmão, fez história no tradicionalismo e na cultura popular gaúcha brasileira. A programação das festividades começa a partir das três da tarde no CTG Rodeio Serrano, com a exposição Oneide Bertucci. O compositor e gaiteiro teve uma história de sucesso junto com o irmão Adelar Bertucci. serão mostrados registros marcantes da carreira do músico. A exposição é composta de painéis fotográficos que sintetizam a trajetória musical de Oneide Bertucci, que, junto com seu irmão Adelar, formaram a primeira dupla de acordeonistas do Brasil, que foi a dupla Irmãos Bertucci. Foram mais de 50 anos de dedicação à música, sem deixar de lado as raízes caldérias. Os irmãos Bertucci formaram, nos anos 50, um dos primeiros duetos de acordeon, algo inédito para a época. Oneide Bertucci compôs e gravou músicas que marcaram a cidade da região das Hortências. São Francisco é a terra boa é o hino oficial de São Francisco de Paulo. Portanto, nada mais justo essa homenagem que o município faz ao comemorar, junto com a sua data de aniversário da cidade, comemorar e abrir as comemorações que se desenvolverão por todo o ano de 2023 do centenário de Oneide Bertucci. Agora você confere o Repórter Brasil. Boa noite, ótimo final de semana e se cuide! o Repórter Brasil. O Repórter Brasil Obrigado.